Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, juntei aqui todos os últimos produtinhos que eu testei, vou fazer uma make com vocês aqui, atualizando vocês sobre se minha opinião do, o que que eu gostei mais, o que que eu acho que valeu mais a pena ter investido meu dinheirinho, enfim, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui que vai me ajudar muito, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, foi inscrito e bora começar esse vídeo. E de cara lavada, por quê? Porque junto com essa máscara aqui do Boticário, essa aqui é Explosion Effect de Make Me, eu comprei esses produtinhos aqui pra testar, que é a geleia concentrada de limpeza facial, ela renova e ilumina, que é de ácido glicólico, e esse clisinhoide, na verdade tá assim, vitamina E, óleo de limpeza facial. É um clisinhoide, gente. Também do Boticário, e tipo assim, esse clisinhoide aqui, assim, o meu favorito, na verdade, é o da Nina Secrets, ainda é o da Nina Secrets, porque ele retirava a maquiagem perfeitamente do meu rosto, não ardia os meus olhos, tipo assim, derretia a maquiagem na hora, e o que eu mais gostava é que não deixava aquele efeito de gordura, encebado, como se tivesse passado manteiga na cara, assim, não deixava. Pra mim é perfeito, tá o meu top 1 de favorito. Esse aqui, o que que acontece? Ele derrete a maquiagem na hora também, ele tira muito bem a maquiagem, enquanto a isso ele tá ok, ele tá fazendo o que se propõe a fazer, só que, quando você emociona ele, quando você, tipo assim, você passa ele no rosto, esfrega tudo, mas quando eu vou umedecer a mão e vou passar no rosto, gente, parece que é cebo puro, parece que é gordura pura. Eu detesto passar a mão no meu rosto e sentir essa sensação de gordura, como se tivesse passado manteiga no rosto. E eu sinto que ele traz uma leve sensação de ardência nos meus olhos. Então, assim, tava precisando de um clisinhoide, pra poder retirar a maquiagem com muito mais facilidade. Tava uma promoção muito boa, porque esse kit me custou R$96. Então, assim, o sabonete, pra mim, é perfeito, tá? Eu amei, amei, amei esse sabonete, tanto que eu tava com uma espinha nascendo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. E eu achei que esse sabonete me ajudou nessa questão, até porque ele tem ácido glicólico, né? A gente sabe que ácido glicólico é excelente pra quimipela oleosa, pra quimipela quimica aqui, é o meu caso. Sabonete super, hiper, ultra, mega aprovado. Mas o clisinhoide, por conta dessa questão de deixar encebado assim depois, eu não gostei muito, me trouxe uma leve ardência. Mas, retira a maquiagem perfeitamente. Aí, já saindo dessa parte da limpeza, eu vou falar sobre os produtinhos da Nina, e eu vou passar esse lip, essa lip mask, vou passar aqui nos lábios. Uhum, é você ficar enfiando o dedo aqui toda vez que tiver que passar, né? Bom seria se tivesse uma espátula, né? Uma espátulazinha aqui. Mas eu vou falar pra vocês, falando do produto em si, isso aqui é incrível, perfeito. Estou apaixonada, loucamente, viciada, neste potinho da beleza aqui. Falando em potinho da beleza, o gato vai pular aqui em cima agora. Ele pulou aqui, vai derrubar o meu tripé. Socorro Deus, ó. Viu o rabinho dele aqui, sabe? Meu Deus, socorro, peraí, gente. Vou rodando aqui a falar da máscara. É uma máscara que, ó, ela deixa esse aspecto bem viçoso nos lábios, digamos assim. Como se tivesse passado um glóizinho, sabe? É uma máscara que você sente, ela é um pouquinho mais densa, ó. Mas é de uma hidratação imediata. E eu tenho usado todos os dias essas máscaras. E sim, eu passo ela antes de dormir e no dia seguinte eu acordo com os meus lábios ainda muito hidratados. Eu acordo com essa máscara ainda nos meus lábios, tanto que eu retiro ela de manhã cedo. Então aqui, pra mim, muito perfeito. Muito, muito, muito. Ainda mais agora que tem lugares aí que eu sei que tá frio. Pra quem tem esse probleminha de ficar com os lábios muito ressecados, pode investir nisso aqui. Sem medo de ser feliz, porque, na minha opinião, perfeito. Aí, essa aqui é o hidratante redutor de olheiras. Como eu falei com vocês no vídeo onde eu testei esses produtinhos. Se você não assistiu, vai lá assistir. Esse produtinho aqui, eu botei um pouquinho aqui no dedo, eu gosto de fazer assim e fazer a aplicação. Eu percebi que eu usando... Eu tenho maninha de passar hidratante e trazer aqui pra cima, tá? Só que não façam isso. Pelo menos porque eu fazendo isso, eu percebi que eu tava acordando com essa região aqui, ó. Manchada. Essa parte aqui da frente, eu tava acordando muito escura. Realmente manchada. E eu falei assim, gente, no primeiro dia eu fiquei assim, acho que eu tô ficando doida, porque eu tô com o rosto muito inchado. Então, deve tá dando essa sensação de que tá... De que tá manchada. Aí, isso foi no primeiro dia. No segundo dia. No terceiro, eu falei não. Sem falar que tava me causando ardência. Eu falei, acho que eu vou fazer o teste. Deve ser essa máscara, esse hidratante pra área dos olhos e batata. Fiquei dois dias sem passar em cima, né? Nessa parte aqui da pálpebra, aqui em cima. E eu realmente ouvi que os dias que eu não passei, eu não acordei com aquela ardência e não acordei com aquela parte manchada. Então, assim, não façam isso, tá? Mas falando assim... Ai, já ia passar de novo. É costume. Mas falando do produto em si, o que que eu acho? Eu acho que tinha que ser um pouquinho, pelo menos na minha opinião, que se tratar de um hidratante pra área dos olhos, eu acho que ele tinha que ser um pouco mais denso. Um pouquinho mais pesado. Um pouco mais hidratante. Um pouco mais presente. Por conta de ser dessa área. A gente sabe que essa área aqui é uma área mais sensível. A pele é mais fina. Então, ela precisa de uma hidratação maior, tá? Em relação a olheiras, a pigmentação de olheiras, eu não tenho. Eu tenho linhas de expressão e eu tenho bolsas, né? Vocês podem ver que eu tenho bolsinha aqui. Isso aqui meu fica tudo inchado, principalmente na hora que eu acordo. Acho bacana ter a cafeína aqui, porque a cafeína também ajuda a circulação e ajuda também a desinchar. Ela diz que é pra olheiras, bolsas e linhas de expressão. Desses três, eu só não tenho a pigmentação da olheira. Mas, assim, não é um produtinho que eu compraria novamente. Não investiria meu dinheiro. Até porque eu não tô sentindo a hidratação, assim, sabe? É fácil, é gostosinho de passar. A pele absorve super rápido, não fica pesado. Traz uma leve sensação de frescor, assim, na hora que você passa. Mas eu, Wanda, particularmente, eu não gostei desse produto. É que eu não gostei, tipo assim, não vi nada demais. Então, pra mim, é um produto dispensável, vamos dizer assim. Partindo, então, pro próximo produtinho de skincare, hidratante, matificante, anti-oleosidade, também da Nia Secret. Ele diz que tem tecnologia Skin Secret com niacinamida. Aí diz que tem micropartículas matificantes e vitamina E. É assim, eu gosto muito da textura desse hidratante. Ui! Quase chovei. Gosto bastante da textura, eu gosto muito do cheiro. Ele fica super sequinho na pele na hora que você passa. Mas é o seguinte, na minha pele não tem sentido controlar a oleosidade não, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu passei ele, eu usei ele e usei um outro hidratante meu, que eu já tenho o costume de usar e eu sei que dá certo na minha pele. Não deixa minha pele oleosa. E eu senti que deu ruim. Ele não controlou a minha oleosidade. Pelo contrário, a minha cara tava, tipo assim, só óleo. E eu fiquei assim, uai, mas não é pra controlar a oleosidade? Não é um creme matificante? O que é que tá acontecendo? Aí eu falei assim, ah não, pode ser a base. Pode ser que não, o hidratante não dê um match com a base que eu tô usando. Que no caso eu usei com essa base aqui da Miluki, já já vou falar pra vocês sobre ela. Aí eu falei assim, ah não, então eu vou usar com uma base que eu sei que funciona na minha pele. Que é essa base aqui, Skin Control da Eudora. Aí, o mesmo resultado. Eu falei assim, uai, mas eu não tô entendendo o que que elas passam. Porque troquei a base, mas não adiantou nada. Então é assim, eu gostei do hidratante. Tem uma textura gostosa. É uma delícia de passar. É a minha filha segurando o gato aqui na frente da janela. Eu gostei do hidratante. Bem gostosinho de passar. Tem um cheiro muito gostoso. Quando o momento que você aplica, ele realmente sente ele um pouquinho. Depois ele vai secando. Só que eu acho que na minha pele ele não controlou a oleosidade não, tá? Tô sendo bem sincera. Gostar? Eu gostei. Tanto que eu acho até que eu compraria outro. Mas na minha pele, que é bem oleosa, não senti esse controle da oleosidade. Tanto que minha pele tá bem, bem, bem vissosa. Fica bem vissosa. Não sinto que ele matifica, assim, a pele. Vocês podem ver aqui, ó. O vício do produto. E eu passei só esse aqui. Não passei mais nada. Eu só passei esse aqui na área dos olhos. Então, assim, minha pele tá bonita. Tá vissosa. Mas o controle da oleosidade não senti. Mas até que eu gostei. Agora, assim, desses três aqui, top um. Esse aqui em primeiro lugar. Esse aqui em segundo. Eu nem sei se eu colocaria esse aqui em terceiro, porque realmente não... Sabe? Comprei essa bruma aqui. Um vídeo testando comprinhas de maquiagem que eu mostrei pra vocês. Eu comprei essa bruma aqui, que é da Miss Rosé. É uma bruma... É a Fix Matte. Ela é um fixador de maquiagem. Hidrata, matifica e prolonga a maquiagem. É assim. Eu gosto do produto em si. Eu gosto, tá? Mas agora, esse spray dela aqui. Esse borrifador dela aqui, eu já não gosto. Porque não é aquela coisa, assim, espaçada. É aquele trem que molha, assim, seu rosto. Você tem que jogar com cuidado, sabe? Mas a bruma em si, eu gosto. E ela fica bem sequinha. Quando você finaliza a maquiagem, você coloca ela, fica bem sequinha. Fica bem confortável. Então, sim, eu gostei. Até porque eu saquei 15 reais nesse produtinho, né, gente? Então, não dá nem pra também ficar ali querendo que o produto faça muita coisa. Mas, eu gostei. E talvez eu compre outro. Pincelzinho limpo, pincelzinho de Dona Melu. Por quê? Porque a gente vai usar a base da Melu agora. Comprei a cor beige 4 dessa base. Como eu mostrei pra vocês em vídeo. Vou fazer a aplicação. Ela diz que é uma base líquida, cobertura média. Tem aloe vera e panthenol. Vou fazer a aplicação com vocês aqui, ó. E é o seguinte. Eu vou... Como ela fica rosada pra mim... O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma misturinha com esse corretivo aqui da... Da Shiglen que eu comprei. Que ficou numa cor errada. Ficou bem mais escuro. Vou fazer essa mistura aqui. Vocês estão vendo? Tem duas fileirinhas de base. E uma fileirinha no meio aqui com esse corretivo. E ela é assim. É uma base que tem bastante cobertura. Eu não sinto... Gente, muito cheirosa. Muito, muito, muito cheirosa. Eu não sinto que eu preciso passar uma quantidade muito grande assim de base. E olha como é que dá um match. Dá um match legal esse corretivo. Misturar o corretivo com essa base. É... Ah, é assim. Ela é uma base que ela não... Ela tem uma cobertura muito boa. Não fica aquele mate extremamente seco. Tá? Eu gosto bastante do efeito. Ela fica muito bonita na pele. Muito, muito, muito. Tô passando aqui na metadinha do rosto aqui pra vocês verem. Quanto a... Quanto a pigmentação. Quanto a cobertura, ó. Aqui sem. E aqui com a base. Muito, muito bonita. Mas é uma base que pede hidratação. Pede que você hidrate muito bem a pele. Até porque essa base... É... Ela foi criada por um público mais jovem. Eu tenho muitas linhas de expressão. Tá? Já passei dos 30. Tô na casa dos meus 30 e poucos. Então, assim... Eu tenho linhas. Não tem como tirar elas aqui assim, né? Não... Nunca fiz nenhum tipo de procedimento. E ela vai marcar. Depois de algumas horas, ela vai dar uma evidenciada nas linhas. Então, principalmente a área dos olhos. Hidrate o máximo que você puder. Eu diria que ela é uma base pra você usar ela no dia a dia. Tipo assim... Ah, vai pro trabalho. Ou vai pra faculdade. Ou vai no mercado. Vai fazer alguma coisa assim do tipo, sabe? Não é uma base pra você ir pra uma festa, pra um evento. Porque é uma base que ela vai te deixar na mão. Até porque a gente viu que no teste da água... Ela não passou. Ela ficou muito feia. Ficou muito esquisita. Mas assim... Pra você usar no dia a dia? Ótimo. Ok. Beleza. Eu tô gostando bastante de usar ela realmente assim pra isso. Agora... Pra qualquer outro tipo de ocasião... Vai ficar na mão. Você vai ficar na mão. Mas resumindo, olha aqui. Olha essa cobertura. Ela deixa um vício. Não é que ele mate extremamente seco. Eu gostei dessa base. Por R$23,50, se não me engano, que eu paguei. Eu achei que valeu a pena sim. Eu gosto de estar trazendo esse tipo de vídeo aqui assim. Porque às vezes a gente testa um produto. E na hora a gente gosta. Mas depois que a gente vai usando, por algum motivo... Já não fica tão legal, né? E às vezes a gente testa um produto. E não dá certo no primeiro uso. Mas conforme você vai testando. Você vai usando. Você vai entendendo como aquele produto funciona. E depois a opinião da gente muda. Então eu gosto de estar trazendo essas atualizações pra vocês. E eu já percebi que vocês gostam. Porque... Não é só vir aqui testar o produto. Falar... Ai, é assim, assim, assado. Pronto. Acabou. Morreu. Tipo assim. E depois? Você continuou usando o produto? Você viu que... Você mudou de opinião? Aconteceu alguma coisa? Te deu espinha? Porque tem coisas que vão acontecer conforme você for usando. Não vai acontecer assim na hora. Sabe? É o caso daquela base da Ruby Kisses. Eu não sei o que foi que aconteceu com aquela base. Que pra mim é uma base que tá ali... E eu não uso. Tá esquisita. Tá esquecida pra mim ali. Porque não tô gostando mais da base. De primeiras impressões eu fiquei assim. Ah, sei lá. É uma base mais ou menos. É assim, assado. Mas agora tá ali parada. Então eu gosto de estar trazendo essas atualizações pra você. Comprei esse corretivo aqui. Também. Esse aqui é da marca Jasmine. Essa cor aqui é a cor... Ai, é a cor 03. E na embalagem não veio dizendo nada se era hidratante, se era mate, se era cobertura alta, média, natural. Não veio dizendo nada. Mas, usando ele, eu acho que... Pelo menos assim, na minha opinião, é um corretivo de cobertura bem levinha. Ele desliza muito fácil. É um corretivo líquido gostoso demais de aplicar. Só que ele... A textura dele é parecida com a textura do Satin da Visela. Como eu já tinha falado pra vocês. Só que esse aqui, ele não tem muita pigmentação. Tanto que quando você esfuma, você vai dando batidinhas, ele meio que some. Sabe? E o da Visela, ele já tem um pouco mais de cobertura. Mas assim, gente. Eu tô apaixonadinha nesse corretivo. De verdade. É muito levinho. Não sinto que pesa nas minhas linhas. Não sinto que marca, que evidencia. É um corretivo também pra você usar no dia a dia, sabe? É mais pra você fazer, assim, uma iluminação. Que corrigir. Tipo assim, ah, você quer fazer uma pele só com corretivo. Eu acho que com ele não vai rolar por conta da baixa pigmentação que ele tem. A baixa cobertura. Mas assim, um corretivinho só pra você iluminar, assim, no dia a dia. Pra mim, tá super hiper ultra mega aprovadinho. Pelo precinho que eu paguei R$11,50. Eu só queria que ele tivesse um pouquinho mais de cobertura. Só isso. Porque de acabamento, de resto, de confortabilidade, pra mim, tá super aprovado esse corretivo baratinho. Bom, vou fazer uma maquiagem com vocês aqui com a paletinha da Oceane. Que é a paletinha Unique Palette da linha Edition. E vou tentar usar cores aqui que eu não usei na outra vez. Que eu gravei. Vai ser meio difícil. Porque eu já usei quase tudo aqui. Mas, vamos lá. Vou pegar um pincelzinho aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Vou pegar esse pincel e... Essa sombra aqui, Brown, que é a sombra mais escura. Vou pegar ela, vou colocar aqui no meu côncavo. E é assim, gente. Vou dar uma esfumadinha aqui. Não sei o que eu vou fazer. Vou ver o que vai sair aqui. E é assim. Essa paleta eu tô usando ela direto. Direto, 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 direto. Desde o dia que eu testei ela. E foi uma surpresa muito boa. Ela é uma paletinha multifuncional. Porque eu usei ela em vídeo com vocês. Eu usei ela no rosto. Eu usei esse tom aqui como blush. Eu usei esse aqui como contorno. E usei esse daqui como iluminador. Que, por sinal, eu tô em loco com essa sombra. E é assim. É uma paleta pigmentada na medida. Como eu falei, é uma paletinha multifuncional. Tipo assim. Dá pra você criar vários looks com ela. Tu vai viajar, vai sair na pressa. Pega essa daqui. Porque aqui você tem blush, você tem iluminador. Você tem várias combinações pra você fazer nos olhos. Você leva um produtinho só. E... Tipo. Eu achei que super valeu a pena comprar essa paleta. Vou pegar essa sombrinha aqui com o dedo mesmo. Que é a bronzer. E vou aplicar aqui na minha... Na minha pálpebra. Com o dedo mesmo. Gente, é muito brilho. É muita pigmentação. É muito tudo. É muito macia. É uma paleta muito fácil de você trabalhar. De você criar. De você construir. De verdade. Eu tô... Nem sei dizer, sabe? O que que eu tô com essa paleta. Porque ela é maravilhosa. Olha essa aqui. Essa sombra aqui que eu passei agora aqui na frente. É a... Light Rosé. Ó. Essa daqui. Olha o brilho disso aqui. Essa aqui é o bronzer. E essa aqui é a Light Rosé. Tipo assim. É incrível. É incrível. 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 Incrível essa paleta. Acho que foi uma das melhores confins que eu fiz. Tô colocando aqui esse mesmo marrom que eu usei aqui. Que é um brown. Pincelzinho. E tô colocando aqui na parte de baixo. E eu vou esfumar esse marrom com esse rosinha aqui, ó. Pra gente dar um acabamentozinho de leve. Aqui nessa parte de baixo. Vou pegar um pouco dessa sombra aqui marrom que é a Light Brown. E vou usar ela como contorninho de novo. Pra vocês verem que dá. Só que essa sombra aqui, Light Brown. Ela é um marrom mais claro. Só que o fundo desse marrom é puxado pro rosado. Tá? Então assim. Só pra... Só pra nível de informação mesmo. Dá pra usar perfeitamente como contorno. Eu que não gosto... Eu particularmente não gosto de contorno muito marcado. Na verdade eu prefiro até bronzer. Eu gosto mais de bronzer. Mas é só pra mostrar pra vocês aqui que rola. Tá? Tranquilo. Então eu coloco aqui. Vou usar essa sombra rosé pink também como blush. Assim como eu usei no vídeo. Onde eu testo esse produtinho. Não é a minha cor assim... Favorita pra blush. Sabe? Mas foi um ponto que eu gostei. De ter usado. E até usei outras vezes, né? Como blush também. Pra diferenciar um pouco. Porque a maioria dos meus blushes é tudo com cintilância. Mas é tudo em tons de pêssego. Digamos assim. Eu gosto de tons apessegados. Mas ó. Fica bem bonito. Bem, bem, bem bonito. Aí nos olhos. Caneta delineadora. E é assim. Essa aqui é a Line My Eyes. Caneta delineadora para olhos. Também da linha Edition. Da Oceane. E eu meio que me decepcionei um pouco com essa caneta. Tem poucos dias de uso. E tipo assim... Pra fazer o gatinho com ela. Fica meio complicado. Por quê? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar uma seladinha de leve aqui rapidinho na minha pele. Porque eu vou encostar a mão aqui. Eu não quero tirar essa base que tá aqui embaixo. Eu vou selar assim de qualquer jeito. Só pra poder não me atrapalhar aqui no que eu preciso fazer. Aí voltando pra caneta. É assim. Ai, meio que uma decepçãozinha. Vou mexer pra vocês. A não ser que ela queira fazer graça aqui agora. E me fazer passar vergonha. Só que assim. Tá vendo aqui? Ó. Cadê a pigmentação que demora um século pra aparecer? Assim. Pigmentação dessa caneta parece que ela some. Sabe? Na ponta dela vai embora. O corpinho dela funciona. Só que tipo assim. Você precisa construir com essa caneta. Não é uma canetinha delineadora que tu passa assim de primeira e já tá tudo muito ok. Você precisa dar uma reforçada com ela, sabe? E parece que depois que ela seca. Se você vir novamente com ela passar por cima, parece que ela arranca. Parece que ela mesmo cola no delineador que já tá seco e vai tirando, vai abrindo buraco. Não sei explicar. Eu só sei que foi uma leve decepçãozinha assim. E desses três produtos da Oceane. Assim, se eu tivesse que escolher meu favorito. Primeiro lugar seria a paleta. E segundo, o Gloss. Seria um produto... O Gloss. O Gloss. Seria um produto que eu compraria novamente. Agora, essa caneta aqui, eu fiquei um pouco triste. Eu sei que caneta delineadora, ela tende a secar um pouco mais rápido. Mas não precisava ser tanto, né? Aproximando aqui de vocês, pra vocês verem o que eu tô falando. Aqui, eu já não tô conseguindo pigmentar ela direito. E eu ainda guardo ela de cabecinha pra baixo assim, pra tinta, né? Pro produto, pro líquido descer. E, tipo assim, fica falhado. Não vem pigmentação o suficiente. Eu tenho que ficar insistindo muito com esse produto, sabe? E, tipo assim, pra quem tem dificuldade, a canetinha delineadora, como eu já falei aqui, é o mais fácil de você trabalhar. Agora, se você pega uma caneta delineadora dessa aqui, extremamente seca, ao ponto de você ter que ficar passando muitas camadas, vai prejudicar quem tá começando. Então, assim, foi uma pequena decepção. E eu amo o delineador. Amo. Tanto que um dos meus favoritos é o delineador líquido Fuse Mood, da Ruby Rose. Paguei R$11,00. E, tipo assim, perfeito, perfeito. Agora, esse aqui foi R$40,00 e foi essa leve decepção. Vou finalizar a pele carboidinha. Esse aqui, eu não comprei pra testar. Na verdade, eu ganhei de brinde, nas comprinhas desses produtinhos da Nina Secrets, aqui, eu ganhei esse iluminador da Nina, na cor rosê. Esse aqui foi, acho que, o primeiro que ela lançou, se eu não me engano. Aí, eu tenho usado. E, tipo assim, eu tenho gostado. Eu vi que muita gente não gosta desse produto, mas eu tenho gostado. Meu Deus, o gato tá pendurado no meu lençol aqui, gente, escalando o varal. Socorro, porque não dá pra virar a câmera do celular pra vocês verem agora. Sangue de Jesus tem poder. Bom, meus amores, eu achei que tava gravando a parte que eu mostrava pra vocês, essa máscara de cílios Explosion Effect, de Make Me, que eu acabei de testar com vocês aqui. E, assim, essa máscara tá completamente reprovada por mim até o atual momento, porque ela promete 999% mais volume, promete alongamento, promete curvatura, promete deixar pretinho. Só que, assim, não vi muito volume, sabe? Não vi alongamento, curvatura pra mim é o de menos. Eu não gosto muito de curvatura. Pra mim é indiferente. Agora, eu esperava que ela tivesse um efeito melhor na questão do volume e no alongamento. Ela realmente é resistente, ela dura o dia inteiro. Eu tive dificuldade de tirar ela com crise em óleo, mas ela sai em gruminhos na água quente, tá? Mas, assim, eu fiquei muito decepcionada que eu esperava mais dessa máscara pelo valor que eu paguei nela. Então, tipo assim, pra mim, reprovadíssima. Olha, que coisa mais linda. Minha única reclamação com o Luciano em relação a esse gloss é que não tem outras cores, porque eu queria, pelo menos até onde eu sei, se eu não tô doida, só tem essa cor aqui, que é o rosê. Então, meus amores, esse foi o resultado da nossa maquiagem, trazendo essa atualização pra vocês de cada produtinho que eu testei recentemente. E teve muito produto aqui pra mim que valeu a pena, como essa paleta, como esse gloss, a bruma, a base da minha humilde também. Eu achei que foi um produto que valeu muito a pena. O baratinho, o corretivo baratinho, valeu a pena. Essa máscara labial, enfim, muito produtinho, valeu a pena. E mostrei pra vocês também aquilo que, na minha humilde opinião, não valeu a pena, não deu muito certo, pelo menos pra mim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra eu saber. Me conta se você já testou algum desses produtos aqui, se tem algum favorito seu, se tem algum que você não gostou muito de usar. Porque é sempre bom a gente compartilhar informações aqui e a gente ajuda outras pessoas que estão pesquisando. Meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.